DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Ela tá cheia de malícia, eu quero ver qual a intenção Não sei se vai ser só uma noite, ou talvez uma paixão Ela tá cheia de malícia, eu quero ver qual a intenção Não sei se vai ser só uma noite, ou talvez uma paixão Mas se a sentada for bem forte, eu vou te tacar sacode Pra depois pedir tua mão Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai não parar Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai não parar Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai não parar Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Ela tá cheia de malícia Ela tá cheia de malícia Eu quero ver qual a intenção Não sei se vai ser só uma noite, ou talvez uma paixão Ela tá cheia de malícia Eu quero ver qual a intenção Não sei se vai ser só uma noite, ou talvez uma paixão Mas se a sentada for bem forte, eu vou te tacar sacode Pra depois pedir tua mão Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai não parar Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai não parar Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai não parar Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Eu quero ver você sentando com gosto Pedindo vai Uma noitada muito louca até as cinco da manhã Vai sentando e não parar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto